como e por que Judas Iscariot extraiu o nosso Senhor Jesus Cristo. O principal motivo, como nós vamos ver, não foi a avareza. Como está dito no Evangelho, foi Cristo que escolheu os apóstolos e não os apóstolos que o escolheram. Portanto, foi uma graça que ele deu e deu também a Judas. Desejando, não como dizem os gnósticos, não como dizem hereges, que Jesus queria ser traído por Judas. Isso é ridículo, é uma concepção determinista, não tem nada em comum com a fé católica. Cristo escolheu Judas para que ele se tornasse santo e santo apóstolo de Jesus Cristo. Pois bem, Judas Iscariot entra no grupo dos doze mais íntimos de Cristo. E no início, ele tem sim uma conversão, porque no Evangelho, Cristo vai mandando já os seus discípulos para irem pregando pelas cidades vizinhas onde ele estava, mandando aos pares. E nesse contexto, os doze discípulos, Judas Iscariot, entre eles, que realizavam curas, exorcismos, milagres e pregações em nome de Jesus. Judas fez isso. Pois bem, todos os apóstolos, eles tinham os seus defeitos, os seus vícios, pecados que eles estavam procurando combater. Ainda que muito pouco, mas Pedro era inconstante, impulsivo, João era irado e intolerante, Tomé era pessimista, Tiago era muito ambicioso, todos eles tinham defeitos. Judas também. Uma coisa que já desde o início criou uma certa dificuldade para a relação de Judas com os outros onze, era que Judas, os onze vinham da Galiléia, Judas vinha da Judéia. Havia sempre uma rivalidade entre os judeus da Judéia e os judeus da Galiléia. E os da Judéia são mais próximos da imagem caricata, mas em certo sentido verdadeiro, era que nós temos o judeu ganancioso, avarento, calculista, e com essa rivalidade, Judas sempre teve uma certa dificuldade em se integrar e conversar e se abrir com os outros apóstolos. Mas isso era uma dificuldade, não era uma impossibilidade. Cristo sabia disso. E se o chamou ao colégio apostólico apesar dessa diferença, é porque essa diferença poderia ser vencida tranquilamente. Pois bem, Judas vai pregando, vai fazendo esses ensinamentos, essas curas em nome de Jesus. Veja, começar bem não é o fundamental. O importante é terminar bem a nossa vida espiritual. Mas ele tinha, assim como os demais apóstolos, a concepção de que o Messias seria o rei guerreiro, que viria conquistar, expulsar os romanos, conquistar todas as nações dos gentios e instaurar o reino do Messias nessa terra, o reino dos judeus nessa terra. E Cristo vai demonstrando para todos os discípulos que não é assim. Tanto que depois do sermão da sinagoga de Cafarnaum, quando Cristo multiplicou novamente os pães, o povo todo o aclamou e trouxe uma coroa. Porque se ele dava pão para o povo, ele deveria ser o rei de Israel. Cristo rejeita essa coroa e diz a eles que mais importante que o pão que ele dá, assim como o maná que Deus deu na época de Moisés, os seus pais comeram o maná e morreram. Então, eu darei um pão diferente. Eu sou o pão vivo descido dos céus. Quem come desse pão, a minha carne é verdadeiramente pão. Quem come a minha carne permanece em mim e eu nele. Então, Cristo fez um sermão anunciando a Sagrada Eucaristia, anunciando que o corpo dele era o pão que traria a vida à humanidade. E quem comesse aquela carne permaneceria nele. Ou seja, a comunhão da Sagrada Eucaristia. Depois desse sermão, muitos das multidões o abandonaram. Porque eles queriam o Messias que trouxesse pão. Eles não querem saber de pão espiritual, da carne, de salvação do mundo. Eles querem comida, riqueza e tranquilidade. E Cristo, então, diz aos discípulos, Vós quereis também ir embora? E São Pedro diz, Mas a quem iríamos? Só tu tens palavras de vida eterna. E Cristo concorda, mas diz, Entretanto, um de vós é um demônio. Judas Iscariotes já estava sob a ação do demônio, porque ele rejeitou taxativamente o ensinamento da Eucaristia. Ele não aceitou. E se revoltou internamente com o fato de Cristo não aceitar ser coroado. Aqui nós temos o grande pecado de Judas, que era não tanto a avareza, mas o egoísmo. Ele tinha feito aquelas pregações, tinha tido um início de conversão, mas a tentação do egoísmo sempre volta. Porque o egoísmo lhe insuflava de que Cristo deveria ser o rei de Israel para que Judas fosse um dos seus ministros, um dos seus generais. Um homem cheio de riquezas, de poder, de fama e de glória. Um dos primeiros no reino do Messias. E, portanto, ele queria se utilizar de Cristo como um degrau para ele subir. No dinheiro, na fama, na honra. Se utilizar de Cristo para benefício próprio. Esse foi o grande pecado de Judas Iscariotes. Tudo isso que eu estou dizendo é extraído da obra Judas Iscariotes do Frei Otto Hoffmann, Frei Capuchinho Suíço. Excelente, melhor análise histórica e psicológica que eu já vi de Judas. Pois bem, por que Judas continuou mesmo depois do sermão de Cafarnaum? Em parte porque Cristo fazia milagres, ensinava e era sempre uma novidade estar com o Nosso Senhor Jesus Cristo. E pode ser que ele acabasse revelando que seria o Messias nacionalista ou próximo disso. Outra coisa, o Evangelho não nos conta, mas nós podemos nos indagar se Judas não teve aqui um arrependimento e uma penitência, uma conversão. Cristo era inteiramente aberto com os seus apóstolos. E Judas poderia ter ido se queixar, pedir perdão, pedir orientação. O Evangelho não conta, mas é possível. Mas se Judas teve esse arrependimento, não foi um arrependimento que o levou a fazer um exame de consciência profundo e olhar nas profundezas da alma dele a causa daquela revolta, que era o seu egoísmo de quem queria fazer de Jesus um instrumento para a própria glória. Mas Cristo vai, cada vez mais, seja qual for a resposta a essa pergunta, Cristo vai deixando claro que ele vai entregar o seu corpo para a salvação da humanidade, porque o reino dele é espiritual e ele não é o Messias nacionalista que os judeus desejam. Judas vai, cada vez mais, então, se deixando dominar por esse egoísmo e começa a escogitar. Será que não é melhor ir embora? Será que não é melhor abandoná-lo? Mas abandonar e voltar para onde? Para quê? Quem conhece Jesus percebe quanto a vida mundana é vazia, é patética. Então, esse problema que ele não vai se abrindo com os outros apóstolos, não vai mais se abrindo com o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele problema vai crescendo nele. Mas Cristo rezava por ele, Nossa Senhora, que considerava os apóstolos como seus filhos, rezava por ele, e ele poderia se converter perfeitamente. Mas aproximando-se à paixão, tem um fato, que é como uma gota d'água que leva Judas a desistir. e mais 1 que é . . . . . . . . Obrigado.